Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos lá falar do Thomas? É, o Thomas tomou a vacina também e ele falava sobre o braço dele. Vamos acompanhar o vídeo? De maritaca, olha isso, olha isso. Mano, é muita, muita maritaca, mano. Olha isso, ela se ligou. Eu não tô sentindo que tá doendo assim, tipo, insuportavelmente. Eu sinto quando dói, quando eu alongo o braço, tipo, se eu vou pegar alguma coisa que estica assim o ombro, aí dói. Ou quando eu, tipo, sei lá, tô apoiado aqui, vou fazer uma força assim, pego o ombro, aí dói um pouquinho também. Mas nada daquele negócio insuportável, assim, que eu tô vendo o pessoal postando que, tipo, não tá conseguindo mexer o braço, não tá insuportável, tá muito ruim. Pra mim não aconteceu, mas também cada um é cada um, né? Aí eu tô falando tudo isso pra vocês e ainda não deu tempo do meu braço ficar dolorido. Aí daqui uma hora eu posto que eu não tô conseguindo. É, Thomas, mas se Deus quiser vai correr tudo bem. O importante é que você já está vacinado. É isso que importa. Parabéns aí por ter postado e por incentivar, né, que as pessoas tomem a vacina também. E aí, você já tomou a vacina? Já chegou aí sua data? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar. Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.